Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Amor, peço que Deus ilumine os passos de todos, que sejam todos felizes. Eu vou contar para vocês o dia a dia lá da casa dos meus pais. Lá a gente levanta cedo, por volta das seis horas da manhã, toma ali um cafezinho e sai para o trabalho. Toma um cafezinho e qualquer coisa que esteja é pronta. Um bolo, um salgado, até mesmo um copo de leite e sai para o trabalho. Quando é por volta das nove horas da manhã, no máximo nove e meia, é o almoço. É hora de almoço. Isso não é mentira. É hora de almoço, nove e nove e meia da manhã. A gente almoça lá, come qualquer coisa que esteja. Arroz, feijão, carne, batata, abóbora. Qualquer coisa que estiver lá, a gente come. Almoço normal. Isso, por volta das nove horas da manhã, às nove e meia. Depois disso, a gente vai para o trabalho. Desquece ali um pouquinho, não muito, e vai para o trabalho. Quando é meio dia, vai uma merenda no serviço, um lanche, até mesmo uma melancia, um suco de laranja, um abacaxi, um suco de acerola. A gente toma aquele suco ali no serviço, se estiver perto de casa, a gente vai lá dentro de casa e toma lá aquele lanche. Se estiver longe, a gente vai lá, o lanche vai para a gente lá no serviço. Quando é duas horas, no máximo duas horas e meia, é a janta. É verdade, pessoal, não é mentira, é a janta das duas, às duas e meia, não passa das duas e meia. É a janta, janta, arroz, feijão, carne, batata, mandioca, abóbora, pepino, o que tiver. É janta normal, alface, o que tiver, é janta normal. Aí, a gente faz o mesmo processo. Se estiver perto de casa, a gente vai almoçar, vai jantar em casa. Se não tiver, as pessoas levam para a gente no serviço. E quando é à noite, a gente tem lá outro lanche. Não é janta, é lanche. A gente toma leite, come bolo, qualquer coisa assim. Você entendeu? Lá é o dia a dia. Lá a gente não para de trabalhar, mas também não para de comer. Aí, a gente estava cortando o canavial para dar para as vacas alimentar, alimentando o gado. Meu pai joga pouca cana para as vacas, porque são poucas vacas para comer cana. As outras têm um pasto bom para elas. Aí, estava meu pai, eu e meu irmão, cortando cana para alimentar o gado. Esse de branco é eu, de branco mais escuro aí, da direita do vídeo aqui. Aquele do meio de rosa ali, de vermelho ali, é meu irmão. E o da esquerda do vídeo é meu pai. A sua esquerda aí. E assim é o dia a dia lá. Trabalhar todo o dia, trabalha. Só não domingo e dia santo. Lá são católicos, eles são católicos, não trabalham. Dia de dia santo e dia de domingo também não. Aí está meu irmão aí, fazendo o fecho de cana para levar para as vacas. Ele faz um fecho aí, um mói, não sei como é que fala, uma ruma, como diz o cearense, é um ruma de cana. Ele amarra com a corda e leva até as vacas e distribui. Lá no pasto, as vacas comem da maneira que achar que vai levar ele. Aquilo ali já é para umas quatro vacas só. Qualquer coisa, as vacas comem, ficam satisfeitas. Lá está meu pai limpando mais. Como é que é eu? Ou meu pai ali? E assim é todo o santo dia. Levantar cedo, tratar dos porcos, tratar das galinhas, tirar o leite. Meu pai é o que está com a calça mais clara. O outro é eu, de mais escura. Está com a camisa mais longa. E nós seguimos os dias lá. Quando eu estou lá, é essa luta. Eu não parei um dia sequer lá de férias. Fiz o barraco, trocando carroceria de carro, fizemos de madeira da caminhonete velha. Pescamos traíra. Pescamos no rio, mas no rio não deu peixe. Está ruim de peixe lá. Pega só uns lobozinhos, velho. Chorão. Mas é bom. Trabalha muito, mas come muito. É saudável. É longe da cidade. Não tem barulho de carro. Só escuta os passarinhos cantando. É muito bom. Eu gosto disso. A minha esperança é de um dia eu poder melhorar de vida e voltar para lá. Plantar um arrocinho. Esse é outro molho de cana para outras vacas. Aquele que ele levou primeiro foi para umas. Esse já é de outras. E aquele que a gente ficou cortando já é para amanhã. Para outro dia. Até eu já tinha terminado. Já estava descascando uma cana para me degustar. Mas não estava muito boa não. A cana lá já está vencida. Ela está passada a hora de cortar. Não está prestando mais. Mas valeu. É isso aí pessoal. É desse jeito.